Amigos depois de mais de um mês sem vídeos, estou retornando. Se inscreva e clique em gostei, e por favor divulgue estamos rumo aos mil inscritos. Nome Popular Pirarara Nome Científico Practocepalos e Meoliopterus Família Pimelodidade Origem América do Sul PH 5.0 a 7.0 Temperatura 20 graus a 28 graus Celsius Comportamento Pacífico Tamanho indivíduo Até 130 centímetros Aquário Maior que 200 litros Descrição Um predador noturno que pode chegar a 1 metro e 30 centímetros, de couro e com enorme cabeça esverdeada até o dorso com ventre braco, Nadadeiras dorsal e gaúmente com a cauda pressenta a não colocar ação amarelada ou avermelhada. Devido ao seu tamanho é muito apreciada na pesca, porém em aquário apresenta uma beleza única, com seu nado imponente e majestoso. Alimentação Em ambiente natural alimenta-se de peixe, minhocas, caranguejos e camarões, por ser animal ou nívoro frutas também entram em seu cardápio. Já em aquários assentam bem os mesmo alimentos, também aceitam com facilidades tenebrios, filé de peixe e alimentos congelados. Quem tiver sugestão deixe nos comentários. Atenção! Nao fornecer carne vermelha Dimorfismo sexual Dimorfismo sexual desconhecido, sabe-se que é ovíparo, atinge maturidade sexual entre 70 centímetros e sua fertilização é externa, sendo comum em muitos peixes os pais não cuidam da progene, filhotes. Mais informações Peixe pouco resistente ao frio, devendo manter temperatura tropical no resinto do mesmo. Curiosidade Relatos de ribeirinhos Que esse animal ataca seres humanos, principalmente crianças devido ao seu tamanho Que esse animal ataca seres humanos, principalmente o seu aluno ou não está envolvendo como o que elas são decid zombie G Festival entre 70 e 80 e 100 Ou seus년ais Que este animal ataca especialmente nos nossos alunos Que o nosso país